As festas de final de ano aumentam ainda mais os casos de violência doméstica, é ou não é? Para evitar esse tipo de violência, vamos fazer, saber agora como é que está funcionando o atendimento para as mulheres nesse final de ano, porque tem muito cabra metido arrochado, querendo bater nas mulheres. Sabrina Barbosa, comigo Sabrina. Festa de Réveillon é o momento para se confraternizar, mas há casos de violência também nesta época de final de ano. Para entender melhor sobre esse assunto, nós viemos até a Delegacia da Mulher, Delegacia Especializada, para falar um pouquinho sobre o que a mulher que sofreu algum tipo de violência deve e como proceder nesse final de ano também. Eu vou começar agora com a doutora Cláudia Germana, que é delegada da Mulher. Doutora Cláudia, seja bem-vinda, bom dia ao Cidade em Ação. A gente está fazendo uma repercussão a respeito dos apoios que a Delegacia da Mulher tem dado às mulheres que sofrem violência. Como é que vocês estão atuando nessa época de Réveillon? Bom dia. Bom dia, Sabrina. Então, a partir das 18 horas de hoje até as 8 horas da manhã da segunda-feira, o polo de plantão da Grande João Pessoa vai ser na Central de Polícia, na Delegacia da Mulher, que fica dentro da Central de Polícia, que englobará as cidades de João Pessoa, Bahia, Cabedelo e Santa Rita. Lá será feita a lavratura de flagrantes de delito, boletim de ocorrência para as vítimas e representação por medida protetiva para as vítimas também. Nesse caso, em épocas de final de ano, o que é que são, vamos dizer, em termos de ocorrência mais comuns as delegacias da mulher receberem? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o retrato, a realidade que nós temos hoje no Estado. Infelizmente, a nossa realidade em âmbito de violência doméstica são os crimes de ameaça, injúria e lesão corporal contra a mulher. Nesse caso, o procedimento é realmente vir até a delegacia e fazer o boletim de ocorrência, né? Exato. O procedimento é vir até a delegacia de polícia fazer o procedimento, a mulher será submetida a exame de corpo de delito, caso ela aceite, e será tudo mandado para o judiciário, né? Será feita a lavratura do flagrante também, se o acusado estiver preso em flagrante no ato. É importante salientar, Sabrina, que no momento do delito, as vítimas precisam ligar, ou algumas testemunhas, né, para o 190, a polícia militar, na hora do crime. Se houver denúncia a ser feita após o crime, aí que vai o 97 da polícia civil, seria o canal de atendimento, mas no momento do crime, 190 polícia militar. E aí fica aquele questionamento que toda mulher quer saber. O sujeito vai preso? Se for em flagrante delito, vai preso sim, claro, com certeza. A violência doméstica é crime, a violência doméstica no âmbito familiar, seja vítima mulher, criança, idoso, é crime sim. Obrigada, doutora, pelos seus esclarecimentos. E aí fica o pessoal de casa, além dessas orientações, também aquela recomendação básica que a gente sempre faz. Em briga de marido e mulher, se mete a colhercinha. Ajude a denunciar, ajude a polícia a encontrar quem são essas pessoas que estão cometendo crime contra a mulher. Vamos tentar ter um réveillon de paz. E você aí de casa pode ajudar, sim, a polícia a atuar cada vez mais ágil com relação ao combate à criminalização nessa área de, infelizmente, ainda ter uma estatística um pouco elevada sobre a violência doméstica. Mas nós estamos aqui para ajudar a imprensa também e você aí de casa. Volto com você, Samuca, direto aos estúdios. É isso aí. Mulher tem que ser tratada com carinho. Um abraço. Estão vindo lá.